O comandante do INE, Instituto Militar de Engenharia, General de Divisão Prado, esteve na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no estado do Rio de Janeiro. Com o General de Divisão Hilton Vieira Prado Filho, comandante do Instituto Militar de Engenharia. Ele foi recebido pelo General de Brigada Costa Neves, comandante da AMAN, que forma oficiais combatentes para o Exército Brasileiro. O encontro marcou um momento histórico para as duas instituições militares de ensino superior. É que os comandantes assinaram uma parceria que vai estreitar os laços entre o INE e a AMAN, visando prioritariamente o aprimoramento dos futuros engenheiros militares e futuros oficiais combatentes. Ao todo, são mais de dez iniciativas, dentre elas, a participação dos alunos do INE em manobras com cadetes da AMAN. Pesquisas serão realizadas em conjunto. Os alunos do INE vão poder fazer projetos de engenharia aqui na AMAN, enquanto que os cadetes poderão participar da Operação Ricardo Franco, projeto do INE na região amazônica. Durante o momento da assinatura da parceria, estavam presentes o subcomandante da AMAN, coronel Coriomano, o chefe da Assessoria de Planejamento de Gestão da AMAN, coronel Spangenberg, e o comandante do Corpo de Alunos do INE, coronel Eduardo, dentre outras autoridades. Como essa foi a última imagem de assinatura, nós vamos trocar. Muito obrigado pelo apoio que o senhor tem dado na academia. Tenho certeza que isso aqui vai render frutos muito bons para as nossas duas escolas. A aproximação das duas instituições é muito relevante para todos nós. Ela vai propiciar uma sinergia de esforços e a consolidação de projetos, onde o intercâmbio de ideias e expertise das duas escolas vão contribuir para o incremento da qualidade do ensino nas nossas instituições e nas entregas que nós, AMAN e IME, fazem para o Exército Brasileiro e a Nação Brasileira. Hoje, mais do que uma parceria, nós estamos revivendo uma história que nós temos. Os nossos institutos, o Instituto Militar de Engenharia, a Academia Militar de Engenharia, tem a mesma origem, que é a Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho. E, ao longo do tempo, nós nos separamos fisicamente. Então, a oportunidade de nós estarmos reforçando esse laço histórico e promover para os nossos alunos, nossos cadetes, o crescimento como profissionais é indescritível. A parceria vai ser importante para os alunos do IME, para os cadetes da AMAN e para o Brasil. Vamos produzir resultados que serão de grande utilidade internamente para o crescimento das nossas instituições, mas também de atividades que estão relacionadas à extensão das nossas duas escolas e, consequentemente, a aplicação e emprego na sociedade como um todo, quer seja na parte operacional, quer seja na parte da mão amiga do Exército Brasileiro. Nós fazemos parte do país. Então, nós somos levados a servir a todo o rincão desse país. Então, ele leva esse conhecimento, leva esse exemplo, leva essa motivação para todo o nosso país. Eu acho isso que constrói um país melhor.